O ex-namorado da médica, encontrada morta em uma mala no interior de São Paulo, confessou o crime e disse que agiu por ciúme. Ele foi flagrado por câmeras de segurança, deixando o prédio da vítima horas antes do corpo ser encontrado. Vamos com o Matias Brotero, é com ele que a gente conversa sobre esse assunto. Então, Matias, bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Um ótimo dia. Você e todos vocês que nos acompanham aqui no Live CNN. A gente volta a falar mais uma vez desse caso, esse triste caso que se repete, um assassinato causado por ciúmes. Aliás, foi esse o motivo confessado por Davi Isaac Martins Silva, de 26 anos, para ter matado a médica Talita da Cruz Fernandes, de 29 anos, em São José do Rio Preto. A polícia informou que ele, no caso, Davi, tinha um relacionamento considerado confortável financeiramente com Talita da Cruz Fernandes e que ela teria tentado terminar esse relacionamento, mas evidentemente não aceitou o Davi. Ele mesmo confessou que matou a médica por ciúmes. A informação foi confirmada à CNN pelo delegado responsável pelo caso, Alceu Lima de Oliveira Júnior. O delegado, inclusive, informou, Elisa, que esse homem fazia festas no apartamento de Talita quando ela estava viajando. O suspeito alegou ter consumido drogas, ter agido após o consumo de drogas. A polícia falou que ele tinha dito que tinha consumido êxtase. Bem, a CNN teve acesso a câmeras de segurança que mostraram momentos após o assassinato, momentos após o momento, a situação em que Davi deixa o prédio de Talita. Ele está ali vestido com um boné preto, uma camiseta vermelha. Ele sai pelo elevador e ainda pega um motorista de aplicativo que contou à polícia que agiu, que Davi não demonstrou nenhuma situação indiferente, que ele agiu contando amenidades naquela situação. Esse motorista colaborou com a polícia. Bom, após a confissão de Davi, ele foi preso temporariamente, ficará preso ao menos pelos próximos 30 dias, já passou por audiência de custódia, mas evidentemente é uma tragédia que se repete. A gente vem trazendo aqui, infelizmente, notícias repetidas como essa, mas é importante conscientizar para que esse tipo de coisa não aconteça novamente, né, Elisa? Até porque ele está preso temporariamente, agora confessou o crime, mas a família nunca mais vai ver essa médica de 29 anos. Volto com você.